O que anda acontecendo com você, meu bem? Qual é a razão dessa mágoa que traz escolhida? Você é o amor completamente, nossa relação Nossa noite de amor, estão com a alegria Você já não é mais a mesma forma, vai deitar Veste seu robô de banho pra te proteger Minha está muito cansada e virar meu canto Eu me esforço pra esconder meu canto E amanhã eu venho amar você Adeus seu robô de banho pra te proteger Se antes você nem nada Pra esse seu robô de banho Agora esconde seu robô de banho pra te proteger Abra o seu robô de banho pra te proteger Eu vou no meu país Você já não é mais a mesma forma, vai deitar Veste seu robô de banho pra te proteger Minha está muito cansada e virar meu canto Eu me esforço pra esconder meu canto Se antes você nem nada Se antes você nem nada Pra esse seu robô de banho Agora esconde seu corpo Na hora que eu mais desviou Abra o seu robô de banho Será que o outro aldão Errou o meu traímo O meu traímo É isso aí É isso aí